Vamo, vamo, meu timão, vamo, meu timão, vamos parar de lutar, aqui tem um lado de louco, vamo, vamo, forte, Corinthians! Eu sou Corinthians. Nem sempre eu fui Corinthians, mas eu sou Corinthians. Precisa nem falar, né, gente? Tá aqui, ó, todos os dias. Corinthians! Ah, preciso dizer? O sangue é ó positivo, Corinthians, na veia a gente respira. É Corinthians, eu não tenho explicação. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. Para os mais de 30 milhões de torcedores ao redor do mundo, ele é uma paixão, uma parte da própria identidade. Entre histórias de amor, família, machismos e coragem, quatro mulheres encontraram no timão a força para enfrentar os desafios da vida. Ser Corinthians é ser sofredor, né, a gente sofre, é uma paixão, assim, que não tem explicação. Ser Corinthians é, assim, é vida, não tem como. Arrepia, assim, primeiro por conta dessa... De entender que não é só um time de futebol. Você não vai lá e torce só para 11 dentro de campo. É toda uma estrutura. Ser corinthiano é diferente. Ser corinthiano é ter uma paixão a mais. É entender que a gente vai até o fim. Durante o jogo é nervoso, é muito nervoso. Você passa raiva. Você acha que vai, não vai, quando vai, não foi. Mas é uma sensação muito boa, como isso é de emoção. Aí é muito doido. Só quem é sabe, só quem vai no estádio sabe. Só quem está aqui dia a dia sabe o que é isso. A gente não consegue meio que explicar, porque é grande. Para essas torcedoras, a paixão pelo futebol começou ainda muito jovens dentro de casa. Eu cresci num lar de pais cariocas, né? A gente, meus pais do Rio de Janeiro, foram para Brasília. E de Brasília viemos para Mato Grosso do Sul, para Campo Grande. E sempre assistindo futebol, né? Meu pai torcedor do Fluminense, de ir com bandeirão no estádio. Como nós viemos para cá muito cedo, né? E aqui não tinha tanto futebol, então a gente sempre acompanhou o campeonato carioca. Eu tenho um irmão, dois irmãos. O meu irmão do meio é extremamente chato para futebol. E aí eu torcia para o Flamengo, para justamente ser contra ele, né? Desde muito nova, eu acho que, sei lá, desde 2004, 2005, eu morava em São Bernardo. E todos os dias que eu ia comprar pão, que eu tinha que descer uma vela, tinha o escudo do Corinthians. E eu queria saber o que era aquilo. E eu perguntava para o meu pai, meu pai falava que era um time. Mas que time que é esse? E ele não sabia explicar, porque ele nunca dançou de futebol. E aí eu fui crescendo, fui entendendo, aí eu escolhi o Corinthians. Na verdade, o Corinthians não escolheu, eu não sei. Mas se engana quem pensa que todas elas tiveram apoio quando escolheram o timão para torcer. Eu não torcia para o Corinthians. Tem problema? Não. Porém, eu entrei nesse clube com 17 anos para trabalhar como jovem aprendiz. E eu me apaixonei. Não teve como. Então, eu virei a casaca, literalmente. Vestia a camisa, literalmente. Na minha casa não tem nenhum corintiano, só eu. Só eu. Pela minha é de São Paulo, só. Não tem mais dois. O nome que é a rivalidade. É, mas é em meus irmãos, porque meu pai e minha mãe, mas sai briga às vezes. Meu pai é São Paulo, mas a minha mãe é corintiana. Então, tem mais influência da minha mãe mesmo. Falo que as mulheres de casa são as inteligentes que são as corintianas. Meu irmão virou comerense e meu pai era São Paulo. Já a Carla precisou de um empurrãozinho do filho Arthur para se jogar de vez na fiel torcida. Quando eu casei, tive o Arthur, tive o meu primeiro filho, depois tive o Marisabel. E virei corintiana. Não posso dizer que eu virei. Eu acho que lá no pontinho, se eu voltar para trás, acho que sempre teve alguma coisa aqui dentro. Um fundinho. Mas quando o Corinthians caiu para a segunda divisão. O Corinthians caiu para a segunda divisão e aí todo mundo mal em casa, né? O meu esposo é corintiano. E aí, quando cai, o Arthur, pequenininho, vira para mim e fala assim, o Corinthians só vai voltar a ganhar quando você virar Corinthians. Mãe, você tem que virar Corinthians com a gente. E ali, assim, acho que o amor pelo filho tocou, né? Eu falei assim, quer saber, Arthur? A mãe vai virar Corinthians. E comecei a acompanhar. E aí, um fato muito engraçado, que eu tinha a camiseta do Flamengo e o Arthur pegou tudo, correu no guarda-opa, pegou e falou, então vamos jogar fora. Em 2020, uma pesquisa do Ibope afirmou que cerca de 53% da torcida corintiana eram mulheres. Mas não é fácil ser mulher nesse universo tão masculino como o futebol. Aqui no Mato Grosso do Sul, um estado considerado conservador, o machismo ainda limita a presença de mulheres torcedoras e atletas. Eu vim com dois anos de idade, eu vim muito novinha. E aí, sempre ia pro Rio de Janeiro no final do ano. E nessa convivência com a sua família de lá e a família daqui, você sente que lá é muito mais aberto a mulher gostar de futebol, a mulher ser corintiana? Ah, não, sim. Não, totalmente. Por exemplo, meus tios, meus parentes do Rio de Janeiro, é super normal de debater futebol, por isso que pra mim era muito normal. Porque desde criança eu debati futebol dentro de casa. Então, assim, não tem essa história que eu odeio, né? Ah, às vezes eu sou professora e às vezes vão lá e falam assim, ah, professora, você não sabe nem o que é isso que eu tenho. Ah, me respeita. Eu ainda brinco com eles, me respeita. Que quando você estava começando a usar fralda aí, eu já tinha uma base inteira de futebol e conhecia regras. Por favor, não vem com essa. Por que era comum isso dentro da minha casa, né? O futebol feminino do Corinthians é hoje um dos mais consolidados da América Latina e desperta orgulho nas torcedoras. Até 1941, por lei, as mulheres eram proibidas de praticar esportes. Hoje, elas veem o crescimento do espaço feminino dentro e fora dos campos. Nós fomos os pioneiros, assim, em alavancar o futebol feminino e eu acompanhei isso desde o início. Então, pra mim, foi muito, é muito gratificante ver onde nós estamos chegando com o futebol feminino também. E agora a gente tem a maravilha da internet, né? Que tem vários streams que a gente pode ver que tá passando jogos. Então, eu assisto, acompanho. Então, sem a nova jogadora, poxa, fulano não vai. Adoro a Portilho. Portilho é minha favorita, assim, há tempos. Já tô acompanhando as novas contratações, né? Tem uma de São Paulo que vem aí. Então, assim, preocupada quando o Arthur Elias deixou a gente, que levou toda a comissão técnica. Mas, assim, eu gosto de acompanhar. É uma coisa que eu ainda acho absurdo, é a diferença salarial. É um absurdo, né? Você pega, por exemplo, as jogadoras mesmo do feminino, do Corinthians. Gente, elas estão ganhando nos últimos seis anos. Tudo. Tudo. E quando você pensar que o teto salarial de uma ótima jogadora é 80 mil reais, é um absurdo. Porque esse é o valor de um atleta de sub-17, sub-20. E a gente tá falando de um time que ganha tudo na América do Sul. Eu acho que ainda falta. Muito. Melhorou? Melhorou. Mas eu ainda acho que falta muito desse profissionalismo, dessa melhora nas condições de trabalho do feminino. O Corinthians também é uma paixão passada de geração em geração. Assim como aprendeu a amar o futebol desde pequena, a Tamara busca ensinar o filho Zion o mesmo caminho. Tem uma menina e um menino. Os dois são corinthianos também. Só que a minha filha já não curte muito. Mas o meu filho é meu companheiro de jogos. Todos os jogos. A gente tá ali junto, torcendo, vibrando, sempre pelo time. Olha, no começo, eu vou confessar que eu tava até querendo parar de ir pra jogo. Porque ele tava ficando mais fanático do que a gente, né? Tanto é que no dia da cesárea dele, eu deixei de ir pro hospital pra ir pra jogo. Então, acho que isso tudo já foi influenciando. E, assim, a gente acaba de chegar do estádio, ele senta lá, ele quer assistir o jogo tudo de novo. Então, é uma paixão, assim, que a gente vê. Fico muito orgulhosa. Em família, a paixão pelo time do povo se multiplica. A Carla realizou o sonho dos filhos de conhecer o clube em São Paulo e assistir o jogo diretamente da Neuquímica Arena. Quando eu troquei de emprego, eu peguei minha rescisão, comprei quatro passagens aéreas pra São Paulo, organizei a visita no Memorial do Corinthians, comprei ingresso pra jogo e não avisei pra ninguém, pra nenhum dos três dentro de casa, nem pro meu marido. Então, quando foi na quarta, eu avisei. Falei, o que vocês vão fazer agora? Eles falaram assim, é, feriado, vamos fazer alguma coisa? Ah, aqui fazer alguma coisa. Aí eu falei, ah, eu tô com vontade pra São Paulo. Vamos pra São Paulo ver o jogo do Corinthians? Aí, ah, até parece, que brincadeira, mãe. Aí eu fui e puxei as passagens aéreas. E aí, na hora que descemos do metrô, e eu lembro até hoje, assim, na hora que o Arthur olhou e viu a entrada do Parque São Jorge, aí ele olhou pra Maria Isabel, olhou pra gente, a Maria Isabel olhou pra ele. Era um choro dos dois. A Maria Isabel era bem pequenininha, não entendia muito, acho que ela tinha uns seis anos, o Arthur já tava com oito. E assim, foi uma emoção indescritível. A Tamara foi além. Em 2018, celebrou o próprio casamento no estádio do Corinthians. Olha, é uma sensação, ser corintiana já é uma sensação que não tem explicação. Ainda você casar na arena com 40 mil pessoas, não tem explicação. Só quem vive o momento sabe. As expectativas das torcedoras pro futuro do clube são bem parecidas. Mais títulos, estabilidade financeira e igualdade de gênero são alguns dos desejos. Com todos esses jogadores que chegaram, eu vejo a gente mais grandão do que a gente já é. E os antes pirando, né? Porque os antes piram, e a gente adora. Ai, o Corinthians não pode ser rebaixado, em primeiro lugar, porque senão daqui 10 anos o pessoal vai zoar a gente porque foi rebaixado em 2024. E melhora. Melhora trocar de jogadores, trocar de técnico. E é isso. Eu desejo uma base forte, bons títulos. E continuando sendo reconhecido aí mundialmente com jogadores renomados, assim como a vinda do Mendes aqui. Eu acho que vou ser mais chata do que eu já sou. Espero ganhar um pouco mais de títulos, né? Porque a gente ganhou tanto título na última década, e essa década a gente tá... Mas espero, primeira coisa, fortalecimento do feminino. Um pouco mais de igualdade salarial. E espero que a... Sabe a galera de dirigente ali, presidente, quem comanda? Entenda que eles não são donos do Corinthians. Entendam que tem uma nação por trás. Que não é só na hora que eles precisam de piques pra pagar a arena. Mas é lembrar que nós estamos pelo Corinthians, sabe? Vejo títulos, mas primeiro precisa ter uma reorganização. Pra quem vive de Corinthians, como essas mulheres, arquibancadas e torcidas organizadas são mais que um lugar para torcer. São pertencimento, obstinação e acima de tudo, paixão pelo clube. Hoje eu sou, além de funcionária, há quase 20 anos. Eu sou uma grande torcedora de ir ao estádio, de... De torcer, de vibrar, de chorar quando perde. Ah, é uma sensação muito boa. Eu não deixo Corinthians, não. É uma sensação de prazer, não sei. Não tem como explicar. Ser corintiana não tem como explicar. A gente não vive de título. A gente vive de Corinthians. O gostoso é ir lá, torcer, acompanhar pela televisão, gritar. Eu falo com os meus vizinhos aqui e eles sabem o dia de jogo, porque aqui é uma gritaria. Então, assim, é acompanhar de fato. É saber que não é só 11 homens ou 11 mulheres. É toda uma história por trás. A nossa base é forte e, principalmente, a torcida do Corinthians é quem, de fato, faz o Corinthians. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião. É uma grande nação. Mas, muito mais que isso, o Corinthians é uma voz. O Corinthians é uma força. É uma forma de expressão que a sua população tem. num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não tem voz, nunca. Nesse caso tem. Através do Corinthians eles conseguem se manifestar. A torcida corintiana utiliza o seu clube, o seu time, a sua expressão física, como forma de contestação de tudo aquilo que não lhes é dado de direito.